Outubro Peguei minhas coisas Eu nunca quis Há dias que os dias passam devagar Tudo se esforçou Nada restou pra mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou pra começar ali Mas eu só tinha algumas horas Pra voltar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Vamos lá, primeiro eu, depois vocês Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Não queria mais voltar Presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim Nada restou pra mim Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for para nunca mais voltar Se for para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for para nunca mais te ver chorar Se for para nunca mais te ver chorar Não! 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 Não!